Estamos chegando aqui na cidade de Ivatuba, nós saímos de Camargos Estamos chegando aqui na cidade de Ivatuba Vamos passar ali, fazer um vídeo ali Muita plantação de soja aqui Vamos lá filmar a cidade Está no largado O etéreo da cidade fica lá no alto ali Aqui é uma antiga rolaria Não sei se está funcionando ainda Acho que não funciona mais E aí não funciona mais não, está desativada O que, amor? Abre de tijolos Como é pequenininho, amor? Então, para quem não conhece, aqui é Ivatuba Está um tour aqui pela cidade Aqui é a avenida Aqui tem uma pracinha Vamos ver se aqui está uma volta Essa pracinha aqui Aqui é a praça da igreja Acho que é a igreja, né? Uma volta aqui Isso mesmo, é a igreja Que pracinha bonita Vamos lá Direi A gente não funciona Isso mesmo Está bem Dizendo 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 Ninguém Já estamos Dizendo Dizendo Amor Dizendo 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 Eu vou ali filmar a igreja ali, a igreja da cidade, vou filmar um pouco a igreja, vou mostrar aqui a igreja. Aqui é a igreja católica da cidade de Ivatuba, ali é a torre do sino, a pracinha, vou filmar ela de frente ali. Cidadezinha pacata, o forte da cidade é mais a área rural, plantação de soja, milho. Vou filmar um pouco aqui, depois vai dar umas voltas na cidade, mas é bem pequenininha. Aqui é a praça da igreja, cheio de pé de coqueiro, palmeira, sei lá, tem bastante. Ali é o salão paroquial, aqui a frente da igreja. Agora eu não sei se é cidade ou distrito de Ivatuba. Não sei se pertence a cidade de Doutor Camargo, depois eu vou descobrir. Alguém que conhece pode deixar nos comentários. da região, que é uma história. Eu vou gravar aqui a parte de dentro, mas não vai dar para filmar não. Está bem escuro, bem lindo. Dá pra ver lá dentro, deixa que deu para ver. Então aqui é a praça da igreja Vamos continuar aqui mostrando a cidade Já viram que é a praça da igreja Alô! Vamos continuar aqui na avenida Nada, na cidade Ali tem uma pracinha ali do... Praça E o hospital da cidade A pracinha da rodoviária Ali ó Pracinha aqui de Ivatuba Eu amo Ivatuba Tem uma pracinha ali na frente Em verde ele é o hospital Enfeitada pro Natal Antigo posto de gasolina Papai Noel Arvinha de Natal O greco da chapa Vamos ver onde nós saímos Vamos por dentro da cidade Acho que é a praça da prefeitura Não conseguiu pra pegar muito bem não Não conseguiu pra pegar muito bem não A construção Tem um estilo colonial Tem um parquinho das crianças Tem um parquinho das crianças Tem um parquinho do Condomínio do rio Ivaí Que tem aqui No sembri Tem um parquinho da casa Tem um parquinho da faça Tem muito calor Água Aqui é a Câmara Municipal em Ivatuba Pós há como對啊 Mostrando mais um pouco aqui da cidade Achava que era pequeno, mas não era tão pequeno assim não Né? Até que é grandinho Uma outra avenida, que é uma avenida principal Aqueles bairros antigos Essa avenida eu vou filmar ela voltando, por causa do sol Será que é aquela lá na frente, né? O cemitério, você quer lá filmar o cemitério? Não Não, né? Olha as mangas roxas aí, do seu lado Vou voltar nessa aqui mesmo, né? Hum, hum Bemida, mercado Pouquíssimo Flippar Será que liga uma prefeitura na cidade? Vem, né? Deixa eu ver esse crede Aqui é o posto do Detran Eu não sei o que que é Ah, tem que ser na avenida, né? Aqui é um colégio Um colégio Um outro colégio Um outro colégio Que não é isso Passou aquela hora Ali é a câmera municipal É É, né? Não, aqui é a prefeitura Tem que ter escrito aí Eu acho que é a Lina que ele canta ali, mas tá bom, vamos lá, continuar no destino aqui, já deu pra ver bem a cidade aqui da Iguatuba, vou pegar a saída aqui da cidade sentido a floresta. O papai noel aqui, ó. Bem, aqui já é a saída da cidade, tem um posto de gasolinho, plantação de soja, ele dá acesso ao rio, rio Ibai, tem uma cooperativa, seguindo aqui em frente que a gente vai sair na cidade de floresta. Pãozão, pé-de-manga bonitinho. Madurinho. Madurinho, pé-de-manga. Deixa eu ver qual é esse aí. Adelante. Maravilha. Ok. Aqui da área rural. Vamos encerrar esse vídeo por aqui